as novas skins do Cavaleiros do Zodíquicos chegando no Wonder Hopkings e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo e muito mais sobre esse vazamento tá vem comigo porque eu sou o Vitor do canal utilizando e bora lá para mais um vídeo é galera eu já tinha falado há um bom tempo atrás desde o ano passado o ano passado eu fiz um vídeo mostrando as possibilidades de skins que a gente pode receber em fevereiro e hoje literalmente hoje nem ia ser esse vídeo que essa aí agora a gente teve aí o vazamento de duas da continuação na segunda parte do Cavaleiros do Zodíquicos no Honor of Kings eu sempre falo com vocês que é muito importante vocês acompanhar aqui no canal para vocês não perderem esse tipo de novidades como eu já comentei isso aqui antes então você não perder nenhuma novidades que acontece aqui no Honor of Kings não se esqueça de deixar o like se você não deixou se inscrever no canal caso não foi inscrito ativa as notificações e bora lá tá tá tendo uma aproximação do santi ceia com o que já tem um bom tempo tá desde 2018 que foi a chegada dessa collab desse crossover lá na China para a gente chegou aqui no ano passado com três skins tá desde então tá rolando umas artes promocionais de anúncios promocionais de anúncio no qual aparece uma duas são é um teto né cinco skins as três da collab e duas tipo em negrito indicando que poderia chegar e isso apareceu para algumas pessoas apareceu para você e além disso ano passado teve o aniversário do rock chinês e teve essa essa imagem aí no qual o santi ceia deu um parabéns tá foi só uma imagem de parabéns no qual parabenizou o aniversário do honor of king chinês tá igual acontece que no Brasil algumas marcas também interagem com o rock só que lá foi com o santi ceia bem legal então hoje saiu as duas imagens vazadas aí tá essas são as formas que seriam as 15 essas duas aí suas formas que seriam as 15 a beleza que tá aparecendo aí para vocês é o milho tá que pode ser ou marcou polo ou o nosso querido muse ainda não foi definido mas essa seria a imagem aí dessa esse que essa concept art dessas que te agradou agora vou mostrar para vocês a essa skin do adias essa que tá tendo uma grande assim discussão para eles dos lugares que eu vi essas imagens tá tendo muita discussão que o pessoal tá falando que não está muito parecido tá porque seria este o visual da estilo game quero saber de vocês aí que acompanharam essa isso aí eu não acompanhei quero saber de vocês aí se parece e o ades quem receberia essa skin é o cai tá combaria mais e noite no vídeo que você falou eles indicaram uma possibilidade é de três skins sim indicaram mas percebam só são é se fosse a três skins ele ia pegar um herói que não tem o nosso servidor você percebeu que as três possibilidades de heróis a do cai que é o hades e a do milho que é o marcou polio muse são três heróis que tem no nosso servidor e comba muito com aquela informação que foi dada lá no direto da base aquele que a gente participou falando que vai ter uma colab chegando em fevereiro para a gente e tudo comba tá esse esse relacionamento de hoje todo chegando em fevereiro eles falaram que a colab de fevereiro vai ser uma colab de mangá e essas colab com elas que já tem aqui então tudo como muito para essa ser a colab de fevereiro e tem a continuação a parte dois dos antes senha mas se tiver mais uma skin ou qualquer mais informações eu trago para vocês novidades da semana eu tenho que falar que na novidade da semana vai ser um dos maiores vídeos novidades da semana tá porque tem novas linhas de skins lançadas muitas novidades mais informações sobre os novos heróis muito da hora então eu conto com vocês lá segunda feira na semana mas quero saber de vocês a opinião de vocês sobre essas novas skins tá eu curti muito e aproveitando que a gente tá falando de skins um recadinho muito importante nas portas senador aqui no canal um recadinho muito importante aqui para você está querendo comprar tíquetes no ono hopkins e não sabe onde comprar lhe apresento moedas um site completamente seguro onde você vai conseguir comprar tíquetes no ono hopkins é muito tranquilo primeiramente você vai acessar o link que está aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo vai se cadastrar clicando em painel você vai não possuir uma conta cadastro se vai colocar os seus dados aqui ok e lembre-se de colocar inutilizando no seu código de indicação aí você vai clicar em realizar cadastro e pronto já está tudo tranquilinho para você conseguir fazer suas compras aqui dentro do moedas beleza eles têm tanto para mobile pc e no tim e gift card logicamente que o nosso foco é no mobile principalmente o nosso querido ono hopkins cadastro eles no moedas ajude aqui seu money nut a ganhar moral com eles porque vamos ter vários sorteios de grana graças ao pessoal do moedas lembrando que o link está aqui na descrição use o código de indicação inutilizando tamo junto mas então meus querias esse é o vídeo velho muito feliz que a gente está conseguindo cravar algumas coisas a gente mudou o direcionamento aqui no canal então essas vídeos que está dando já tem um tempo se concretizando eu fico muito feliz estou tentando mudar cada dia mais o estilo editorial para trazer mais informações certivas e tentar sempre que a gente trazer alguma fofoca algum vazamento seu mais assertivo possível vocês saberem que aqui é o lugar que vocês podem pegar informações que vão acontecer quando eu falar vai acontecer que vai acontecer e para você ficar sempre bem informados aqui do orque quero saber de vocês eu tô sempre trazendo quadros eu tô lendo sempre os comentários não consigo responder todos felizmente estão tendo muitos mas tô sempre lendo e trazendo as coisas que você pedem tá tipo o vídeo sobre os servidores juntos sobre os dois heróis do ouvir é do óculos do talvez caso você não ouviu pelo card acima a counter list tá e até esse quadro de novidades da semana foi um pedido de vocês o quadro tá dando muito certo aqui então comente a opinião de vocês coisa aí não te ouvir isso que aconteceu relacionada a ok comenta aqui que eu vou fazer um vídeo a esse herói aqui tá aparecendo certo lugar eu tô até evitando de fazer vídeo assim mas dependendo da circunstância pode ser legal tá bom mas é isso aí muito obrigado por ter visto este vídeo aqui desse like se você não deixou se inscreva no canal caso não for inscrito passa a minha missão se escutou bem ativo principalmente no instagram aqui arroba e não utilizando br tá aqui o comentário fixado e na descrição também junto com minha live que é na roxinha tô sumindo semana porque felizmente trampou muito mas eu prometo que eu irei voltar tá mas é isso aí muito obrigado por ter visto que a gente tem aqui meu nome falou e eu fui tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí